E aí galera, todo mundo ligado aí no Vidal né, já sabe né, só ir lá e conferir. O Romaldo vai explicar um pouquinho pra gente o que que é o projeto da tropa do Bruxo. A tropa, né, em parceria com meu irmão, com amigos da música, a Mostafa lá de São Paulo. Olha só no preço, não posso ter estresse, pergunta pra ferida, que a ferida explica, nada vai reparar, desculpa se eu te fiz chorar. Todo mundo sabe que tu gosta de música, que tu compõe, que você participa e que você ajuda a produzir, que você estimula né, essa cultura da música, todo mundo sabe. Sempre fui apaixonado por música, todo mundo sabe. Para com essa barba é sua, deixa eu beber minha gelada. Olha, já me conheceu assim, agora tá querendo me mudar. Eu tô vendo o começo de fim. Fala de mudar pra me mudar. Grandes parcerias. Muito. Dênis DJ, fala outras aí. Muita galera, né, safadão, Dênis, a galera toda no meio do samba. Estou nessa champanhe, que elas ficam loucas. Começa pra bolar, com o dedinho na boca. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado e eu tô de pação. Eu tava ficando doido, bora bebê, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos voltei, eu tava ficando doido. Bora bebê, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos voltei, eu tava ficando doido. Bora bebê, que eu tô solteiro de novo. Eu sempre fui muito do samba, mas sempre amei os outros ritmos também. Então, a tropa é muito trap, muita música boa. E a ideia é ajudar o máximo de gente possível. Principalmente aqueles que não estão começando. Não tem tanta visibilidade, que estão começando. Tem o sonho de vir a ser conhecido. Então, na arrancada foram já com artistas que já são conhecidos. Conhecidos, já tem o nome no mercado. A galera tem a vontade, né? Então, a gente chamou os que já são conhecidos primeiro e agora a ideia é abrir porta pra essa galera que sonha em ser conhecida e que ainda não chegou lá. As duas querem casar com você. Com pouca roupa, muita transa, você gama. Tapa na bunda, agora rola toda semana. Pede embora a minha volta, não quero drama. Parece que esqueceu que eu sou hype-irão. E são ligado à música? É, trap. É o trap, música. Trap, pagode, samba, tudo? Tudo. A gente ama música, mas a tropa do bruxo é mais direcionada pro trap. Mas a gente gosta de tudo. A gente tá sempre em relação com toda a rapaziada da música. Tô ligado, eu sei. Queridão, obrigado aí. Sempre um prazer. E ó, fica ligado na tropa do bruxo. Tome que vá, mas é o seu homem. Tamos um homem. Fotocast que o Alexandre Vidal, todo mundo ligado.